Bom, gente, voltei aqui, porque a gente tem que falar bastante desse assunto sobre o Lula, porque não foi pouca coisa, né? E colocar mais os pontos, a gente vai colocando todos os pontos que a decisão da ONU, o que ela representa. E uma das coisas que ela representa, que hoje ficou claro no ataque da Maria Beltrão, ao Lula, refletindo a indignação da mídia, da Globo, sobretudo da Globo, com a decisão da ONU, mas que no fundo, no fundo, a ONU desmoralizou a Globo, que era a central da Lava Jato. Ela era o ponto ali, imagina a Lava Jato sem a Globo, não tem a menor chance. Então, tudo, você vê, quando o Moro pegou lá, que ele fez aquela gravação criminosa, aquele grampo criminoso, e depois de forma criminosa passou aquilo para a Globo, e a Globo, de forma criminosa, colocou isso para poder fomentar um clima de ódio no Brasil, toda aquela ilegalidade, e continuou, ninguém foi penalizado por aquilo ali, mas agora a desmoralização mundial, mundial, da mídia brasileira, que é a Globo e com gêneros, vamos ser bastante claros em relação a isso. Quando aconteceu aquela situação, na véspera da eleição, do segundo turno, em 2014, Dilma e Aécio, que a Veja colocou uma suposta delação do doleiro particular do Moro, o Alberto Yussef, dizendo, eles sabiam de tudo, para tentar mudar o quadro eleitoral que estava favorável a Dilma, e graças a Deus ela ganhou. Depois o Aécio, no dia seguinte, até hoje não aceita. O cara está deformado, inclusive, ele virou um ovoide. Mas vamos falar disso, vamos falar disso porque é uma questão central. Não acho, sinceramente, que a mídia brasileira, meu entendimento mudou muito em relação a isso, que ela constrói a cabeça do cidadão médio brasileiro. Esse cidadão médio que se veste verde e amarelo, o cidadão, essa classe média brejeira, que se acha branca, e ela é reacionária, ela é fruto de um processo muito maior do que isso, um processo de herança cultural, da escravidão, e ela sempre sonhou em ir no baile da casa grande, entendeu? Nunca entrou, lógico, e nem vai entrar. Mas a questão central para mim agora é justamente a gente entender o ponto de vista da ONU sobre a Lava Jato, do Moro, e o papel da Globo nisso, que chegava sempre duas horas antes das operações que eram informados, nesse cambalacho, nesse colúio entre Globo e Moro. O Moro recebeu até um prêmio antes de fazer qualquer coisa. Ele vai receber um prêmio pelo que ele vai fazer. É um negócio absurdo. Vai fazer diferença. A verdade é que tudo isso foi demolido pela ONU. Acabou, não tem conversa, não tem mais, entendeu? E aí aquela história, né? Quem é que fez parte da Lava Jato? O que é a Lava Jato? Era um complexo de interesse. E ali se fechou nesse processo todo. Bom, antes de a gente falar disso, que eu também não vou me estender muito, até porque não tem tanta coisa para se falar. A gente só recobra aqui alguns fatos para poder a gente lembrar como é que isso se deu de verdade. Mas antes eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo que a gente está, inclusive, intensificando mais. Sei lá, eu acho que eu gravei há três horas atrás um outro vídeo que está aqui. E nem sei se eu vou gravar mais hoje, mas a gente está precisando de fazer uma luta mais aferrada, porque do outro lado eu não tenho a menor dúvida que entre Bolsonaro e Lula, essa mídia vai fechar com ele de novo, de uma outra maneira, né? Na verdade é o seguinte, né? No fundo, a mídia apoiava o bolsomorismo. A mídia aplaudiu, a Globo aplaudiu a entrada do Moro no Ministério do Bolsonaro, entendeu? Fez aquelas campanhas na mídia. Quando o Bolsonaro não quis para o debate, no último dia de debate, né? Que seria na própria Globo. E ele correu e foi lá para, acho que para o SBT, uma dessas porcaria aí. Tinha que ter colocado Haddad sozinho, entendeu? Porque era uma opção do Bolsonaro correr da raia, né? Mas a Globo, não deixa rolar, a Globo queria o Bolsonaro, sabendo quem o Bolsonaro era. O Bolsonaro, em um programa, dizia que era fã do Ustra, e a Globo hoje faz discurso pela democracia, direitos humanos, piada, né? Inclusive, a questão da ONU envolve justamente a questão dos direitos humanos, que quer saber se o Lula foi preso, deixou o problema todo, que esses caras representam uma classe dominante, que é das piores que tem no mundo, essa do Brasil, porque ela nem nacionalista ela é, ela é antinacional. Mas eu reitero aqui que vocês façam, que vocês curtam, que se inscrevam, e aqueles que podem, colaborem, a gente realmente precisa de um aporte para poder trabalhar, tanto aqui quanto no blog antropofagista, hoje mesmo escrevi, meu nome é Carlos Henrique Machado, escrevi vários textos lá, falou sobre tudo isso, e outras coisas mais. Ou seja, a gente tem que falar o dia inteiro por conta dessa história, e lógico que a monetização da gente está longe de ser uma coisa que represente 10% da nossa despesa, do nosso custo todo. Bom, então vamos lá. O jeito da Maria Beltrão, hoje, falar do Lula, ela não conseguiu esconder que ela estava ali com o ponto do Alicâmio, do sistema de jornalismo da Globo, que aquilo ali era a parte principal da Lava Jato. A Lava Jato, se aquilo ali seria uma operação policial só, e não conseguiria resultado nenhum. O próprio Moro falou, seria impossível fazer a Lava Jato sem a mídia. E a mídia, simplesmente, conseguiu ser pior do que o Moro. O Noblar, trabalhando o Globo, veja, estava hoje cobrando da mídia uma retratação, uma meia-culpa de ter comprado a história do Moro. Na verdade, ele não comprou a história do Moro, a mídia. A mídia foi parte da Lava Jato. Ela tinha interesse direto naquilo ali, de passar toda mentira, tudo que, como eu disse, a própria Veja, na época o Noblata trabalhava lá. Quando botou o Alberto Yussef lá, que trouxe armado do Moro, para falar na véspera da eleição de 2014, ele sabia que até hoje não provou nada. E aí, quando a Beltrão vem com essa história, de que a ONU classificou o Moro como parcial, picareta, sem vergonha, vigarista, não sei nem quantos adjetivos a gente pode colocar, um pilantra desse. Um juiz, porra. Ela, além de não falar nada sobre isso, ela meio que passa rápido por esse assunto. Ela quer... Aquela mesma história ridícula, né? Não é quem acusa que tem que provar o crime no qual está sendo acusado. Eu te acuso, eu tenho que provar o que eu estou falando. Inclusive, o Romero Beltrão, se eu acuso ela de alguma coisa, eu tenho que provar. Ou então ela me processa. Por quê? Ela está na condição de inocente. Todo mundo é inocente, ela tem que se prova o contrário. Então, você tem que provar o contrário. E ela vem com aquela história. Não. Isso não quer dizer que o Lula não seja inocente. Ele é o quê? Culpado? O Moro apresentou alguma prova? Não. Nem poderia. Porque o Ministério Público simplesmente não levou prova nenhuma pra ele. É tão simples. Olha aqui, eu tenho aqui... O Lula está falando... Então é a prova aqui. A prova está aqui contra o Lula. Cadê a prova? Toda hora é isso. Eu canso de falar isso aqui. Não, está lá nos autos que não sei o que o fulano também botou. Entendeu? A turma não sei quanto. O TRF4 também fez. Tudo aquilo que era comprado. O Gebran depois vai na posse do Bolsonaro. Assim como o Bretas também vai com o Iftson pra posse do Bolsonaro usando o aviãozinho presidencial. A coisa estava nesse melequê. Aliás, nós vimos o Bretas junto com Crivella fazendo dancinha. E o Bolsonaro num palanque político. Entendeu? Antes, lógico, de explodir eleitores contra o Crivella. Mas a coisa é nesse nível. E o Vítio, todo mundo sabe que ele era afiliado político do Bretas. Entendeu? Então, a gente vai vendo o nível de promiscuidade disso tudo, esse processo tudo. Agora, tudo isso absolutamente, absolutamente chancelado pela mídia. A mídia foi a grande fiadora do Moro. naturalmente, quando a ONU cobra que o Estado brasileiro há uma forma de ressarcir o Lula pelos danos que causou ele, a família dele, pelo processo, está cobrando. Também o setor privado, pelo menos a mídia, que fez parte disso. Então, é uma desmoralização oficial da ONU com a mídia brasileira. A grande mídia, a mídia industrial, a mídia de banco. Esse é o jogo. Essa é a questão. Foi uma desmoralização generalizada da mídia brasileira. Mas a Globo era como era a central da Lava Jato. O Moro era praticamente o novo galã da Globo. Ela vai carregar. Carregou mais na tinta, agora vai carregar mais na culpa. Todo mundo vai cobrar. E tem que cobrar. Isso tem que acabar. Da mídia querer atropelar a população. Impondo notícia, mentindo descaradamente. Não pode falar nada de fake news. Ela é a rainha da fake news. Tanto como para essa história do Moro. Entendeu? Aliás, eu queria saber o que o filho da 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 Leitão vai fazer com aquele monte de livro dele. O Vladimir, né? O que ele vai fazer com aquilo? Nem nem sebo vai querer aquele troço. O livro dele que era só de adolação do Moro. Bom, gente, eu paro por aqui. Mas é bom a gente fazer esse registro de que a decisão da ONU abarca a mídia brasileira. Que vai ter que se retratar publicamente e dizer nós erramos. Ou então assume o papel que ela era sócia do Moro nessa empreitada de de uma de um califado de Curitiba que só tinha uma intenção de chegar ao poder como o Moro queria. Agora era candidato. Agora se zebrou. Essa terceira via virou uma espécie de terceira vaia. Entendeu? O que o Moro tomou. Gente, eu paro por aqui e reitero com vocês que vocês se inscrevam no canal que compartilhem esse vídeo que vocês participem aqui do debate e aqueles que podem colaborem em qualquer valor tem o número do Pix da Conta aí a partir de um real tudo é muito bem-vindo pra gente. Tá bom? Então até amanhã nós vamos estar seguindo na luta. Um abraço pra todo mundo.